Não desista, não pare de crer Os olhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de crer Não pare de adorar Levanta seus olhos em mim Deus está restaurando o seu sonho E a tua visão Recebe a cura Recebe a cura Um som de ousadia Um som de conquista Um som de multiplicação Recebe a cura agora Recebe a cura Um som de conquista Um som de multiplicação Um som de conquista Um som de conquista Um som de conquista Liberta a palavra Profitiza sem parar O escape e o descanso A cura recompensa Sem demora O escape e o descanso A cura recompensa Sem demora Sem demora O verdadeiro mundo Que saia a cura De início Como a cura Legenda Eu vou, amor, já estou indo até o encontro, Senhor Vou correndo até o encontro, amor, já estou indo até o encontro, Senhor Eu vou correndo até o encontro, amor, já estou indo até o encontro, amor, já estou indo até o encontro, amor, já estou indo até o encontro, Senhor Eu vou, amor, já estou indo até o encontro, Senhor Amém 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 Amém